Música Olá meu amigo, minha amiga, desta série de programas que são o Cidadania é Você. Assuntos do nosso interesse, do seu interesse também. O que eu espero, depois que a gente bata este papo, você concordando comigo ou não, que você continue essa discussão no seu círculo social, entre os seus amigos, porque estes assuntos, geralmente polêmicos por sinal, mas assuntos que interferem na nossa vida, só serão bem resolvidos na medida em que uma maioria de pessoas se interessar por eles. Hoje, o que eu gostaria de comentar é um assunto que vem ganhando cada vez mais uma repercussão na mídia, muitas e muitas matérias de jornais, de rádio, até de televisão, têm sido veiculadas ultimamente. É uma ideia antiga, que agora vem crescendo, que é a possibilidade do desmembramento de Geórgio Éterer. Bom, para quem ainda não está tão ligado, o que é isso? Geórgio Éterer é o antigo distrito que pertencia, e ainda pertence, ao querido município vizinho de Iperó. Na verdade, era uma antiga, antiga estação da ferrovia. Ali o trem parava há muitos e muitos anos. Hoje, aquela estação está fechada, mas no entorno da estação ferroviária, foram aparecendo casas, casas, e hoje é quase que uma cidade. Não é a cidade, porque é um bairro de Iperó. Mas já cresceu muito. Seguramente, mais de 10 mil pessoas já estão morando no entorno do que chamamos Geórgio Éterer. Eu creio que já chega quase a 15 mil pessoas. E é curioso, muitas dessas pessoas moravam até um tempo atrás em Sorocaba mesmo. Isto, por sinal, é uma característica marcante para o plebiscito que vai acontecer, possivelmente, nos próximos meses. Por quê? Esse bairro cresceu muito. Ele fica a dois quilômetros da divisa com Sorocaba. E fica a 22 quilômetros do centro de Iperó. E, nesse caso, para chegar àquele centro, não há muitos bairros no meio e há uma estrada, simplesmente. Qual é a conclusão? As pessoas que moram hoje em Geórgio Éterer, e esse é o nome que consta, o primeiro bairro, mas também temos o Campos Vileta, temos o Jardim das Monções, o Jardim Alvorada. Enfim, são vários bairros que cresceram um do lado do outro, formando uma única mancha urbana. Boa parte desses são habitantes que chegaram há poucos anos. E a maioria chegou de Sorocaba, procurando ali um aluguel mais barato, uma condição mais tranquila de viverem. E eles têm interesses em Sorocaba, e não a Iperó, pela distância muito grande. Muitos desses nunca foram sequer uma vez para o centro de Iperó, mas vêm quase todos os dias para Sorocaba, para o primeiro bairro, ou para outros bairros de Sorocaba. Vêm fazer o quê? Muitos trabalham em Sorocaba, outros estudam, vêm para as escolas de Sorocaba, ou preferem fazer visitas ou até atividades do seu lazer em Sorocaba. Este é um fato. Em razão disso, e também que Iperó, infelizmente, porque tem um orçamento um tanto menor, ou porque estabeleceu prioridades diferentes, a Prefeitura de Iperó, nesses anos, não deu para Jorge Uéterer os benefícios sociais que o povo de Jorge Uéterer gostaria de começar com mais escolas, postos de saúde, e também segurança, pavimentação de ruas. E no campo da pavimentação, lembrando do transporte, nem mesmo a pavimentação, desses últimos dois quilômetros, na estrada que vem de Sorocaba até o centro de Jorge Uéterer, infelizmente, a Prefeitura de Iperó não fez. Portanto, as pessoas passaram a reclamar muito. Eu não acredito que qualquer prefeito de Iperó tenha deixado de dar esses benefícios, fazer essas melhorias, apenas porque não quisesse. É porque na priorização não sobrou esse dinheiro. Então, começou um movimento, e eu conheci esse movimento, entendi as suas razões e passei a apoiá-lo. Um movimento para quê? Nos próximos meses, com a aprovação da Assembleia Legislativa, que é um órgão estadual que cuida disso, também a demarcação pelo Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado, e o Tribunal Regional Eleitoral. Esse é que fará um plebiscito. Então, o que a lei maior determina, numa situação como essa, em que os moradores daquele bairro de Jorge Uéterer, eles têm um pleito, uma vontade de desmembrarem de Iperó, e o território do bairro ser incorporado ao município de Sorocaba. Ou seja, eles não pretendem se emancipar e formarem uma nova cidade. Não, nada disso. Eles querem simplesmente passar a serem sorocabanos e trazerem aquele território para Sorocaba. A lei maior permite que isso aconteça, mas exige que, para tal, numa data bem determinada, e com pelo menos três meses de antecedência, o povo das duas cidades, nesse caso Sorocaba e Iperó, seja informado da proposta, tenha tempo de discutir os prós e os contras, as vantagens e desvantagens, as duas sempre existem, e depois irem, num dia marcado pelo Tribunal Regional Eleitoral, para votarem se são a favor ou contra esse desmembramento. Se metade mais um dos moradores, ou melhor, dos eleitores, essa é a condição para que votem, tanto de Sorocaba quanto de Iperó, votarem favoravelmente, então, o Tribunal, posteriormente à Assembleia Legislativa, ela vai aprovar uma lei definindo que o território passa a ser de Sorocaba. Isso, vamos falar um pouco das vantagens e desvantagens. Vindo para Sorocaba, Sorocaba passará a ter a obrigação de levar os benefícios sociais que Iperó, infelizmente, não pode levar nesses últimos anos. Vai ter que levar mais escolas, vai ter que pavimentar as ruas, vai ter que levar mais segurança, enfim, aquilo que Sorocaba ou qualquer cidade já tem a obrigação de fazer pelos moradores de qualquer bairro. Por outro lado, a vantagem é que Sorocaba poderá passar a cobrar todos os impostos que Iperó cobra, e é com esse dinheiro que ela deverá fazer os benefícios. Naturalmente, a facilidade que Sorocaba tem ou terá sobre Iperó é que ela já tem um orçamento bem maior em milhões de reais. Sorocaba tem mais fôlego para encarar isso sem prejuízo de outros bairros. Ou seja, toda essa despesa estará com mais facilidade rateada no orçamento de Sorocaba, que chega já quase a 2 bilhões de reais. Eu, pessoalmente, fui e sou favorável, pretendo colaborar com a campanha para que, sim, aqueles dois povos de Sorocaba e de Iperó aprovem e o desmembramento atenda à vontade daquele povo. São nossos irmãos. Se a vontade dos moradores que estão lá em Jorge Wetter, e nesse caso, já se sabe que mais de 90% são favoráveis, é que não basta. É necessário também consultar os demais moradores de Iperó e todos os moradores de Sorocaba. Vamos, na época, fazer a campanha. Vá você pensando nisso, porque do pensamento nasce o debate e, certamente, com a maturação desse debate, nós vamos chegar na melhor decisão. Uma boa semana para você. E aí E aí